Olá pessoal, algumas pessoas me pediram para eu fazer uma filmagem com a câmera endoscópica e eu vou fazer agora para você ver como que ela se comporta, tá bom? A imagem. É só você pegar, conectar aqui no celular, evidentemente que já tem o aplicativo baixado, tá? E ela já acende aqui automaticamente. Espera mais uns segundinhos e ela já abre o programa da câmera. E aqui ela já começa a filmar. As imagens que você vai ver a partir de agora são as imagens da própria câmera, ok? Eu procurei filmar no cofre do motor. Os lugares mais, assim, de difícil acesso. Para você poder, às vezes, identificar um vazamento, uma infiltração, vazamento. Tentar identificar o código de alguma peça. Procurei filmar nessas partes, assim, para a gente poder... Muitas das vezes até para identificar o número de um motor. Bom, aqui eu procurei filmar o detalhe. O detalhe, né, dos danos aí no radiador. Esse radiador está com grandes danos, mas é... Muitas das vezes o dano pode ser somente essa parte aqui, ó. Pode estar furado e, às vezes, não é possível perceber. A câmera, além dela filmar, também ela aumenta de tamanho. O que facilita a identificação também. Aqui também, no detalhe, um outro tipo de motor do Fiat Uno. Detalhe aqui dentro do cofre do motor. Aqui. Eu abri aqui a tampa do óleo. Para filmar aqui dentro do cabeçote. Para a gente poder identificar se esse motor tem borra de óleo. Não tem porque o motor é relativamente novo. Mas tem muitos casos que é possível fazer essa identificação. A gente pode colocar a câmera até dentro de uma parte do cabeçote ali interno. Pode ver que está limpinho, ó. Não tem nada. Aqui. 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 Aqui é a parte de trás do motor. No lugar de difícil acesso, que aqui é uma tubulação. Se tivesse uma infiltração aqui, a gente poderia tentar identificar de onde que estava vindo. Não tem nada. Não tem nada. Aqui na parte de baixo da lente está escrito CameraFi. Desde o início, quando comecei a filmar. Isso é o... A CameraFi é o aplicativo que você instala no celular. Eu filmei com o Moto G e se comportou muito bem. Aqui poderíamos, por exemplo, ter identificado um código da peça, né? O que facilitaria, por exemplo, comprar uma peça correta, não comprar uma peça errada. É, só coloquei esses números, essa câmera em cima desse código aqui. Não sei se é o código da peça, mas é só para poder informar que a gente poderia tentar identificar o código da peça. Aqui já é uma outra situação que a gente pode usar. Aqui eu estou mostrando uma banheira de hidromassagem. E aqui é o compartimento do motor da Hidro. Pode ver que é totalmente escuro. Se você não tiver uma boa iluminação, a ponta da câmera tem uma luz. Que pode ajudar aí na identificação de algum vazamento, na tubulação interna. Alguma infiltração de água, algum vazamento. Logo a seguir tem a tubulação que eu estou mostrando. E assim ela pode ajudar a identificar aí a infiltração de água ou de alguma ruptura na tubulação. Aqui já é a parte da banheira. Aqui tem o detalhe do ralo. Descolamento de água. Além disso, ela aumenta de tamanho também quando está filmando. Então, o que facilita aí identificar alguma ruptura. Essa câmera custa em torno de 10 a 15 dólares. Não é caro e é bastante útil. Essa marca d'água que aparece embaixo aqui, escrito Camera Fire. É um aplicativo da própria câmera. Precisa ser instalado no celular para poder funcionar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Gostei. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, se inscreva no canal.